Eu ouvi falar, ouvi falar das garças barras, mas pensei que era brinquedo Nas florestas onde andei e encontrei, andas que até tive medo Lá nas matas tudo é segredo Eu ouvi falar, ouvi falar das garças barras, mas pensei que era brinquedo Nas florestas onde andei e encontrei, andas que até tive medo Lá nas matas tudo é segredo Lá nas matas passei anos com bebidos, e agora pode ser arrependido Eu ouvi falar, ouvi falar das garças barras, mas pensei que era brinquedo Lá nas florestas onde andei e encontrei, andas que até tive medo Lá nas matas tudo é segredo Hoje em dia estou arrependido, e lá nas matas passei anos com bebidos Eu ouvi falar, ouvi falar das garças barras, mas pensei que era brinquedo